Assim que é Terreno É E sobre todo o que eu divino me torcia É Sem a fé É que pra isso eu venho aqui instalar o monte Seu fia de Cristo, o prazer é todo meu Quem me viu ontem e hoje já não reconheceu Aos contas e nos anos em relação aos corpos E meu compasso com a profunda pobreza dos corpos Ter dinheiro é bom, ter Jesus é melhor A consciência que um dia voltaremos ao pão Eu pedi a Deus pra ser forte e doioso Pra se ter feito com projetos grandiosos Ele me fez trago pra melhor ter na humildade Ele me fez trago pra tentar viver em solidão Eu pedi a Deus o poder, sem medidas, enfim Pra que os homens precisassem de mim Era outro que não era meu Me fez um uso para que eu precisasse de Deus Hoje vivo na alçada pelo amor Mas pelo teu poder Eu estará comigo e aconteça o que acontecer Sentindo que Deus derramou a função Hoje aqui em cada coração Menino, como é que é? Só pra hoje aqui Só pra hoje aqui Eu sinto o alçado em cada coração Em cada coração Em cada coração Mexi-nos de amor Exera Usou-nos Enxime os com fogo e coragem Enxime os com fogo e coragem Enxime os com fogo e coragem